Desde o sonho, deste grande e lindo país Fui a época nas feixes do sonho De um povo heróico e feliz Fui a época nas feixes do sonho De um povo heróico e feliz Fui a época nas feixes do sonho Tiveste fado eu Que tua sorte Fiel o atendou Transformando Deus só em viver Onde sempre A virtude me dou Transformando Deus só em viver Onde sempre A virtude me dou Júlia é É Vá de vida Onde só Onde o ouro manhã Onde só Onde o ouro A vestida Será sempre O nosso Chega